Se joga, se joga, se joga no pau piranha Taca mocita, taca mocita, sinta pra cima de mim que eu taca pirozco se bate você Ela senta na fica com força, ela senta na fica com força Senta na fica com força, bota pra mim que você é cachorro Senta na fica com força, bota pra mim que você é cachorro Foi as cachorras, as cachorras, as cachorras, as cachorras Seta lá, pica com força, bota bater que você é cachorro Taca buceta por cima de mim que eu taca a piroga e se bate você Taca você, tá por cima de mim Que eu taca piroca em cima de você É o bicho, valeu J Matheus Henrique Ai mano, eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei Sempre ouvi falar bem de você A espiranha sempre fala bem, né a espiranha Elas, 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 elas sempre falam bem Taca você, tá por cima de você Taca você, tá por cima de você Taca você, tá por cima de você Taca você, tá por cima de você